Então, voltando com mais um vídeo pra vocês, mostrando como funciona o aparelhinho que eu comprei no anterior da Temo, né? Eu já lavei, porque é importante lavar, né, minha gente? E olha como do nada é forte. Vou fazer girar um pouquinho aqui, só pra vocês escutarem o barulho de como ele é forte. Fortíssimo, né? Pois é, agora eu vou fazer uma vitamina pra gente testar, pra ver se ele é bom mesmo, né? Fazer uma vitamina de uma banana. Então, vamos lá. Deixa eu botar um pedacinho dela. Vou colocar ele em pedaços pra facilitar, né? Porque o bote é pequeno. Eu já tinha lavado a minha mão, tá, meu povo? Tá limpa. Agora eu vou colocar um pouquinho de leite. Tomar o leite. Leite. Não vou encher até o fim, porque tem que deixar espaço, né? No final. Vamos lá. Vamos lá. Fechar aqui. Tem que fechar bem direitinho, senão ele não roda. Vamos ver se fechado bem a gente gira aqui, ó. Será que vai prestar? Espero que sim. Ele vem com esse carregador. Ele é carregado com USB. Quando você escarpa, a gente carrega, a gente carrega com USB. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Deixa eu aproximar mais. Tá funcionando. Tá passando bem. É útil pra quando a gente vai sair, vai pra uma academia, ó. Vai sair e quer tomar alguma coisa assim, ó. Batida. Ou até no carro mesmo. É bem cômodo. Precisa demorar um pouquinho pra bater bem, pra não ficar pedaços. Não é porque eu não gosto de banana com aqueles pedaços. Passou bem? Vamos desvirar aqui. E tá pronto. E o bom é que ele já fica como um copo, né? Que você pode tomar, né? Quem vai tomar estezinha? A minha câmera amei, porque eu fiz pra ela. Pra ela... Vem, vem cá. E ela vai dizer se ela gostou. Dá um... Pera aí. E aí? Boa vitamina? Boa. Pronto. Boa. Então, pode tomar sua vitamina. E é isso. Tô me vendo. E é isso. O vídeo de hoje é esse. Não esqueça de dar um like, se inscrever nesse canal e até os próximos vídeos mostrando a qualidade dos produtos da Tema aqui pra vocês. Tchau.